Esse é o CT Muscle World, o novo CT da Muscle Contest Que estrutura, sensacional, sensacional E eu fui na inauguração com diversas presenças ilustres do meio Filma as lendas aqui, filma as lendas E não poderíamos deixar de falar da polêmica da vez O que você achou aí, Dufo? Os natural que subiu com o seu hormonizado O mano, eu tava rindo demais de Jolã, velho E a galera do meio achou sobre isso Nunca nós vamos ter controle quem tomou e quem não tomou E o Dr. Fernando, médico e um dos donos da Muscle World Foi polêmico sobre o assunto do antidote Mas também termônico não passa no antidote, por exemplo Isso linda Hoje tamo onde, ó? Tamo na Muscle World O novo CT de treinamento da Muscle Contest Cola comigo que a gente vai ver tudo que tá rolando lá dentro Olha quem tá ali Não acredito quem está ali presente Quem está ali presente A lenda está viva A lenda está online ao lado de outras lendas Filma as lendas Filma as lendas Esse óbvio que errei, meu amigo Olha o tamanho da braceta do bicho, velho Eita Sim Tá achando aí do CT Mano, eu vou falar Quando eu vi pela internet, eu falei assim Internet engana Não é isso Eu tomei na cara 10 vezes Porque é 10 vezes isso Centro de treinamento gigantesco Essa parte aqui embaixo Só parte pra quadríceps, posterior glúte Lá em cima, o maquinário Parte só de peito, parte só de ombro Parte só de bíceps e tríceps Mano, é um parque de diversão O que você achou dos naturebas aí, que não era natureba Subiu lá Alfonso Tá acompanhando? Alfonso, eu sou teu amigo, Alfonso Olha essa boca, mano Porra, o shape de formiga Você ficou sabendo lá do atleta que tomava os bagulhos Subiu no competição natural O que você acha dessa parada aí? Eu acho que foi um pouco complicado, né? De falar Mas Não tem sentido Você chegou a competir natural? Competi Quantas vezes? Umas cinco vezes E foi bem? Ganei todas Ganhou em todas, tome Mas aquele cara ficou quanto tempo sem usar? Um ano e meio Ano e meio Subiu quanto natural Tá brincando aí Você uma vez usa farmacologia, seja SARMS, seja orales, o que seja Você deixa de ser natural Já muda o jogo Já muda o jogo Irmão, eu acho que é um desgaste desnecessário que os naturais estão fazendo Porque assim, no esporte olímpico já tem doping e tem muita gente, muito atleta olímpico que usa E ainda mais fisiculturismo, irmão O cara aí ficou um ano sem usar Não sei qual é a média Mas independente da média, sempre vai existir meios para burlar e você subir ali usando alguma coisa Existe teste aquosa, GH, insulina, várias coisas que não pegam em exame antidope Agora você imagina na Olimpíadas, como não deve ser uma zona o barulho Ah, irmão, é uma farofara De 4 em 4 anos a Olimpíadas Imagina, mano Os caras passam 3 anos ciclano 3 anos ciclano E competem na Olimpíada Pronto, tá lindo O que você achou do CTzinho? Dá para fazer vlogzinho? Não, dá, dá O CT está muito bonito, muito estético Parece que está lotado de Cimmeria e Alfit, uma marca que eu não conhecia chinesa Cara, qualidade, né? Qualidade Só faltou uma coisa aqui A Manusit Caralho Manusit já foi, já, infelizmente, acabou já Vamos treinar ombro com nós aí, pô Agora, é sério? Bora, vamos O China vai calcular quanto tem nessa máquina aqui, né? Mas eu calcular ao vivo, quero ver É foda, é foda Porra, mas essa molecada está fazendo fisioterapia, mano É fisioterapia essa porra, velho É um CT muito estruturado Mas quando a gente fala de estrutura, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a Ironberg Mas imagina uma estrutura parecida com a da Ironberg, só que de uma maneira diferente Também respira musculação, mas é diferente Você está aqui, você sabe o que eu estou falando A iluminação é diferente É uma academia que você sente o ambiente bem E tem dois andares aí, tem um andar de superior, tudo bem, muito bem dividido Lá embaixo tem um inferior Não, pretende competir aí, qual é a ideia, moleque? A gente quer ver você no Olimpia, gurilão Vamos, 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 tá lá Minha pretensão agora é ir em Dubai Vou no Dubai Pro Depois, voltando pra cá Tem o Olimpia Brasil aqui, caso eu não consiga a vaga Quero competir aqui em São Paulo E se tudo der certo, é o Olimpia esse ano aí, papai Se ganhar em Dubai, ó Olha, olha, 60 mil dólares Eu só vou comprar uma casinha já Renan, o que você achou do CT, Renan? O que você viu aqui que chamou a atenção? Primeiramente que eu vi aqui, que eu gostei muito Foi a claridade, cara Cheguei aqui, o que me incomoda muito é eu chegar num ambiente novo escuro Eu poder olhar cada um e identificar as pessoas de longe É o que mais me admiro E outra, essas máquinas aqui, ó Uma mais bonita que a outra Eu só não gostei daquela que é rosa ali atrás Mas do resto, tá sensacional Vai, Tico! Vai, moleque! Vai, vai, Tico! Boa, hein, cara! Boa, Rocati! É isso aí, moleque! Mostra o que você, mano! Dominando o peso! Vai, Rocati! Chamou! Olha o Brasil! Vou guardar aqui, a gente vai aumentar isso Cara, se hoje não fosse meu dia de descanso, eu já tava treinando Mas que estrutura! Sensacional, sensacional! Parabéns ao Tami, parabéns ao Dr. Fernando Incrível a estrutura, gente! O que você achou aí dos natural que subiu contra o hormonizado? Esse rolo todo que tá rolando na internet? Ô, mano, eu tava rindo demais de Jolã, velho! Tê, 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 tê! É guerra no formigueiro! Brincadeira, gente, brincadeira! Ah, cara, eu acho que cada regra tem que ser respeitada Tem que rever aí o que eles tão falando Eu não peguei muito bem sobre o assunto, qual era a reclamação Mas parece que algum atleta subiu Um atleta que é natural faz pouco tempo, né? Ele tava tomando faz dois anos atrás, subiu Mas passou no anti-doping É, cara Então, assim, se tem regra, se é estruturado, não vai ter problema, entendeu? É isso, cara! Eu sou a favor de tudo que é relacionado à competição A fazer força Esse é o nosso esporte Então, se o cara decide ou não tomar a escolha dele Desde que a gente respeite todo mundo É isso aí, cara Se matem no palco Você já subiu alguma vez natural ou não? Subi, minha primeira vez foi natural 16 anos Como é que foi o negócio? Foi ruim, né? Eu perdi Aí eu entrei no jogo, pai Eu tô com a hard play, rapaziada E usando o meu cupom RAFA lá Você tem 5% de desconto Se você ainda comprar 3 peças Tem 15% mais os meus 5% Que vai pra 20% Então, corre lá e garante a sua peita, meu mano Que essa daqui, ó É da braba, moleque Fala aí, rapaziada Tô aqui com o Dr. Fernando Um dos donos aqui do nosso Musco World CT Digo, quanto foi mais ou menos o valor pra essa brincadeira toda aqui? Não contamos ainda A gente só queria fazer acontecer Na melhor forma possível A gente não fez um conto Quantas máquinas tem aqui, ó Nós já temos aí 300 máquinas Porém, temos mais 112 pra chegar Tem 9 mil quilos de anilhas Seis Estantes de dumbbells personalizados Eu vi boato que vem em nome de peso aqui do Mr. Olimpica Lá da gringa aqui pra cá Você consegue já confirmar o jogo? Pessoal, hoje, inauguração Já tem toda a elite Do Brasil Do Brasil aqui, pessoal É pesadíssimo Nós, brasileiros Somos mais pesados e fortes e importantes que os gringos Mas Tem sim Os gringos que estão vindo aí Eles são atletas olímpicos São amigos do Tâmer também Só não posso dar spoiler ainda Deixa eu confirmar primeiro pro Tâmer lá Mas eu já tô sabendo Tem sim A polêmica dos naturais Você que entende tudo aí É médico Sabe tudo sobre o assunto Tá rolando essa polêmica aí De que os naturais estão subindo contos hormonizados E não tá pegando no doping do Tâmer Você, que é doutor e tem conhecimento aí Quanto tempo que é detectável a droga no organismo pelo anti-dómer? Não existe uma resposta exata É igual uma receita de bolo que é aquilo Tudo vai depender da droga Tudo vai depender do tempo de uso Porque tem a meia-vida da droga Mas também tem hormônio que não passa no anti-dómer Por exemplo Insulina Tomar uma insulina ultra rápida pós-treino E o hormônio vai vir na bólica do mundo Entendeu? Então tudo é questionado Tudo é questionado Demorou pra mim vir nesse canal O que você achou aí da Muscle World? Você que mandou um treino de perna com o Correia É cara, assim O treino de perna eu nem vou falar dele Porque primeiro que o Correia acabou com a minha raça Segunda que eu vou gravar pra sempre isso aqui Vai ter um vídeo no meu canal Mas eu e o Correia treinando juntos Foi um negócio único Foi uma energia ali Tinha até plateia ali olhando Ali tava uma bolha Só tava eu e ele, cara Eles não tão se tocando Temos a bola Temos um centro de treinamento Porque o Derek Lansford vai vir Exatamente Eles vão ficar com muita vontade de vir pra cá Sabe por quê? Porque o brasileiro é simpático Cara, você ficou sabendo aí Tá por dentro do negócio ali do natural Que subiu na federação Teve um cara aí que subiu numa federação de natural Só que ele tomava uns negocinho antes Ficou dois anos sem tomar Fez o antidoping e passou Tá Você acha isso aí justo? Acha injusto? O que você acha dessa situação? Cara, eu vou te falar sinceramente Nunca nós vamos ter controle Quem tomou e quem não tomou Por exemplo Vários atletas Eu passei em exame antidoping Aham Eu passei Ah Exatamente Pulei Ah, eu fiz uma Não, não, não O tempo vai contar pro exame Mas não vai contar pra vida do cara Então se o cara tomou ou não tomou Ninguém vai saber Por isso que eu falo pra todo mundo Se você quer entrar no campeonato natural Se você quer entrar no campeonato hormonizado Entre, mas não encha o saco dos outros Aham Por quê? Porque você vai achar injusto pra sempre E a pessoa passou no DOP É o que interessa Foda-se Você tá vendo a polêmica dos natural? Aham O que você acha sobre tudo isso? Manda o papo Cara, o que eu acho? Uma puta perda de tempo Porque tipo Você vai ter um campeonato natural E os caras são ex-humanizados Pra mim Não existe, entendeu? Porém, cara É um negócio que eu também Não perco muito tempo a assistir Eu gosto de ver os caras Com 130, 150 quilos Você gosta de ver os caras secos e vascularizados É isso aí Fisiculturismo pra mim Eu vejo a Fórmula 1 Os membros vascularizados Não gosto do meu kart Membros vascularizados Não, não Mas uma vez que a gente vê Tipo um Ronny Coleman Um Rafael Brandão Aí tu vai ver um campeonato natural Não desmerecendo Mas tipo A gente que é o old school Cara A gente vai preferir sempre O hormonizado Sempre o extremo do esporte Entendeu? É coisa que os naturais Quer sim, quer não Não traz pro palco Cara, eu acho que é assim ó O hormônio dos naturais Eu acho que agrega Na seguinte maneira o grau Eles são tipo uns atletas amadores De entrada De entrada Hoje em entrada Acho legal pra caramba Mas a gente que é acostumado Com alto rendimento Membros vascularizados É, não A gente não vai perder tempo E querer buscar Hoje eu vou deixar de ver O Mr. Olympia Pra não ver o algo natural E até que porque Tem muito cara aí Que fala de natural Que se beneficia do hype Dos hormonizados Eu tô vendo Eu tô vendo Se vocês acham que o homem Não tá no foco Ó o homem no foco aí Tô com o treinador Jorge aqui Que é um O cara que trabalha Em conjunto com a gente Da New Mealy E a gente Pra não dar viagem perdida A gente conversou Precisava já Fazer a refeição Depois daqui Eu dei mensagem pro Cris Adiantei uma refeição O Jorge me treina agora E pós treino Mais um pouco de comida Você que tá perto do Gabriel Lamange, o Gabrielzão? Sim O que você tá achando dele? Eu até avaliei o físico dele esses dias E é um menino que tem futuro Até na hora ali Fiz ele posar um pouco melhor E ele ficou melhor na pose Mais um clássico físico de monstro Que nós temos aí No Brasil Mas ele precisa Lapidar 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 aquele shape Ele tem muita perna Então a perna tem que diminuir um pouco Cortar pra caramba Então a gente tá ajudando ele Eu e o Rafa lá Nessa finalização Que ele compete agora No campeonato desse mês Você tá acompanhando aí As tretas do mundo dos naturais Um ex-cara que tomava Um ex-hormonizado Ah, o do Alfredo Do Alfredo, exatamente O do Alfredo eu vi ontem Por cima Eu vi que o Alfredo ficou bravo Porque o cara O ex-hormonizado subiu O ex-hormonizado subiu e ganhou Ganhou Mas pelo que eu entendi A regra lá da federação Liberada Permitia Porque parece que tem que estar Seis meses limpo Mas você acha justo? Não, não acha Porque um cara que nunca tomou nada Ele não quebrou uma barreira O músculo O músculo Ele natural É só enquanto nunca usou nada Exatamente Usou a primeira vez Na minha opinião Nunca mais é natural Mesmo que pare de usar Então Mesmo que você tire o hormônio O músculo A célula Aprendeu a sinalizar Aquilo melhor Então ele não volta para o zero Ele não volta para o seu normal Ele fica um pouquinho melhor Do seu normal Mesmo sem tomar nada Essa é a minha opinião